Nossa, Levis, o meu vídeo está chegando com mais um vídeo no canal Levis E galera, é o seguinte, estamos de volta aí no ETS2 para a gente estar dando início a mais um evento Muito show de bola que chegou hoje aí, dia 25 de outubro de 2021 Que é, como vocês estão vendo aqui, o evento da Trustmaster, é isso mesmo, o evento Trustmaster T248 Que inclusive eu vou estar abrindo uma playlist e deixando aqui acima nos cardzinhos para vocês Quero avisar para vocês que esse evento vale para ambos os jogos, tanto para o Euro Truck Simulator 2 Quanto para o American Truck Simulator, porém, eu vou estar realizando esse evento aqui no Euro Truck Simulator 2 Então turma, vamos aqui no menu para eu estar mostrando as regrinhas para vocês, o que vocês precisam fazer Quais prêmios a gente vai estar recebendo, enfim né turma Primeira coisa aí, vamos lá, vamos estar lendo aqui Usando os contratos externos com o World of Trucks conectado ao seu perfil Tanto no Euro Truck Simulator 2 ou para o American Truck Simulator Os seus objetivos pessoal é completar pelo menos 5 entregas com a carga do volante T248 Beleza? Então todos os trabalhos do evento precisa ter pelo menos uma distância aí A entrega que você precisa fazer é de pelo menos 248 quilômetros No caso do Euro Truck Simulator 2 ou lá para quem joga no American Truck Simulator 154 milhas ou mais, beleza turma? Então você pode checar os seus trabalhos, as suas entregas no seu perfil lá no lookbook do World of Trucks Beleza turma? E aí as premiações aí é de depois que você completar as suas 5 entregas Você vai ter pelo menos fazer 5 entregas com a carga de volante Trouxe mais entre 248 ou mais entregas do que isso né Pelo menos ali na verdade 248 quilômetros ou mais A gente vai estar recebendo aí um brinquedo de pedal Como vocês viram aí a gente já tem o volantezinho pendurado lá A gente já tem o volantezinho E agora a gente vai poder ter os pedais aí como o objetivo ali Depois que você cumprir os seus objetivos as premiações serão essa E também vai estar rolando aí muitas outras coisas que você pode estar tirando foto Depois que você receber o seu prêmio você pode estar tirando foto lá Tanto do volante quanto do pedalzinho que você vai poder colocar ali acima da cabine E tá fazendo, marcando com o perfil da SCS, da Trouxe Massa E com as hashtags lá pra você estar recebendo, ganhando com premiação Depois vai ter um sorteio aí mais pra frente de um volante mesmo De um volante da Trouxe Massa Então esse evento aqui ele vai até o dia 7 de novembro Então tem bastante tempo aí pra gente estar cumprindo as nossas 5 entregas Vai ser tipo uma sériezinha que a gente vai estar fazendo aqui De pelo menos esses 5 vídeos aí E depois mais um último no último dia do evento Beleza, turma? Então vamos fazer a nossa primeira entregazinha Como vocês estão vendo aí a nossa carga é uma carguinha aí Com volantes, né? 9 toneladas de volantes aí, beleza? Vamos estar entrando aqui no bruto Eu tô mostrando pra vocês mais ou menos de onde a gente vai estar saindo É difícil encontrar pelo menos 248 certinho ali, né? Então as nossas entregazinhas vai ser até maior Vai ser até um pouquinho maior ali Mas a gente vai dando um jeito aí pra não ficar tão longo o vídeo Então a gente vai estar saindo aqui essa nossa primeira viagem de Budapeste Vamos passar na cidade de Bascar Bistricas Até chegar em Ostrava Ostrava, beleza? Serão 441 km Fazia tempo que eu não rodava no mapa original E nosso mapa original já tá quase completinho, né? Já tá quase completinho Falta algumas cidades pra gente estar explorando Mas vamos lá, tamo de volta aí Com tudo esse evento aí E a gente vai estar podendo viajar novamente no mapinha Beleza? Então deixa eu já ligar aqui Decidi escolher o... Esse caminhãozão aqui, ó O caminhão T Rende, né? O caminhão mais novo aí da Renault Aqui no Euro Truck Simulator 2 Coloquei a pintura da vencedora aí, né? Do evento que teve E é isso, vambora Deixa eu tirar aqui o freio Dá uma aquecida no bruto E partiu, né? Então Como vocês viram aí A gente vai ter que fazer 5 entregas, hein, garoto? Vamos ter que fazer Pelo menos 5 entregas aí Pra gente Receber nossa premiação, né? Receber nossa premiação E, cara, não vou mentir, não Eu tava com saudade de De andar aqui Num mapinha original do jogo, hein Geralmente a gente faz nossas lives aí É... Nos mapas BR Nos vídeos eu também E eu tava com saudade de andar Num mapinha original aqui, hein Tava com saudade de andar Num mapinha original do jogo, garoto Como que vamos? Sempre reforçar pra vocês Que a gente tem que pelo menos aí Fazer 5 entregas Com mais de 248 km Pra galera que tá aqui No... No Euro Truck Simulator 2, certo? E lá no American Truck Tem que ter pelo menos Mais de 150 e algumas milhas aí Se eu não me engano Beleza, turma? Então, tem que rodar bastante Vai ter que rodar Muito aí Pra poder cumprir Cada objetivo Tem que ser mais de 248 km Então... É bom, né? Pra quem gosta de jogar O Euro Truck Simulator 2 Isso é bom demais Eu não sei se dá pra fazer Essas entregas Em mapas BR Tipo EAA E tal, e tal, e tal Mas eu decidi fazer aqui No mapa original Porque faz tempo, cara Faz tempo que a gente não veio Pro mapa original, né? Então... Decidi fazer no mapa original aqui Tava com saudade Fazia tempo que eu não jogava Inclusive É pra Tio Ele não precisou Passar uma velocidade da luz, hein? Não sei se a preferência é dele Mas enfim É... Fazia muito tempo Que a gente não via pra cá Pro mapinha Original Tava com saudade já Que sempre é um mapa Que é nostálgico, né, cara Os mapas original Sempre me lembra aí Os tempos antigos, cara Do Euro Truck Simulator 2 Não sei por quê Me lembro os tempos antigos E eu gosto bastante De estar jogando No mapa original, cara É um dos meus preferidos A gente joga no mapa brasileiro e tal É... Porque a galera gosta De ver os mapas brasileiros Gosta de participar dos comboios No mapa brasileiro Mas... Eu sou muito fã mesmo Do mapa original, cara Sou bastante fã Do mapa original Do jogo aí Então... Tamo de volta aí Com o evento rolando Certo? O evento Trusted Master, né? O T3248 Da Trusted Master, né? Os volantes aí Lançamento, né? Um evento que faz parte aí Do lançamento do... Do volantão aí, né? Que tá chegando Algumas pessoas já receberam aí Né? A galera que... Faz parte aí... Da... 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 Da Trusted Master Já recebeu A gente não... A gente tem que... A gente tem que... Não tá pelo sorteio Comprar, né? Eita... Vamos entrar aqui E... Ver ninguém Vamos entrar E é isso aí, né? Galera No caso aqui Não consegui pegar uma... De pelo menos uns 300km Teve mais de 400km aqui Mas é bom que a gente vai estar conhecendo Algumas cidadezinhas aí, né? Então... Logo que vamos É isso aí Da... Da... Uh guy Uh... 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 E aí galera, vamos continuar nossa viagemzinha, e olha o local lindo que a gente está passando aqui, cara, já perto da cidadezinha Que eu vou até estar passando pra quê? Pra colocar o nosso volante aqui, que eu esqueci, ó, eu esqueci de colocar o volante aqui, cara Tô passando numa cidadezinha representativa aqui, e aí, mais pra frente, tem uma cidade aqui com um nome estranho Não sei se vai ser agora ou depois que a gente vai estar chegando nela, mas vou passar lá pra passar na oficina E colocar nosso volante aqui, que eu esqueci, né, de colocar nosso volantezão aqui, cara Tá passando lá, mas a cidade aqui é coisa linda, hein, olha a carguinha lá, carguinha show Show de bola a carguinha, nossa carguinha, hein Ah, garoto, qualificado demais, cara, vambora Pessoal, vem aqui, parece que já é aqui a cidadezinha E aí eu vou estar passando lá pra colocar o volante pra cá, né, colocar o volante Mas enfim, quando chegar por lá, a gente vai ver aí É, turma, lembrando que a gente tá agora com o nosso objetivo de bater os 3 mil inscritos no canal Então, conto com a ajuda de vocês nos compartilhamentos aí, deixando o seu like, beleza? Porque isso a gente dá bastante na divulgação do canal Leves e vamos embora rumo aos 3 mil inscritos Ó, chegamos aqui na cidade bistrisca, bistrisca, alguma coisa assim E eu vou estar entrando aqui, galera, pra gente estar em uma oficina aqui pra cá Mas colocar nosso volantão, né, colocar o volantezão aqui É, dá trouxe massa aí, cara Aê, garoto, tomar aqui na oficina já, pá Deixa eu parar aqui Aí você dá um enter aqui Aí você vem aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês Tem a opção lá de colocar o volante aqui, garoto Cadê? É, nessa parte não É aqui É aqui, é aqui, ó Nosso volante já trouxe massa, né Agora sim, já completo, garoto Beleza, agora sim A gente está completo Só vamos ligar o bruto aqui E vamos continuar nossa viagem, né Continuar nossa viagem aí, ó Agora o volantão tá aqui, ó Aê, garoto Depois disso, o que que acontece? A gente vai estar ganhando os pedais E dá pra gente colocar os pedais aqui em cima do painel, né Mas dá pra gente estar colocando os pedais Em cima do painel aqui do caminhãozão Bora, ninguém Vou comentar com o sinal aqui Tá, vai fechou, mas dá tempo de passar Dá tempo de passar aqui Então, turma Agora se a gente está mais completo da nossa viagem, né Por enquanto, por enquanto Que vai ficar mais completo ainda Cuida a gente cumprir as cinco viagens A gente cumprir as cinco viagens Aí sim A gente vai estar ganhando o pedal, né Vai estar ganhando o pedal de brinquedo E colocando ali em cima Do nosso Aqui do Negócio aqui, né Do painel Vai dar pra colocar em cima do painel aqui, né De volta no estradão E essas áreas aqui São as áreas que Eu queria Deixei das curvas Vocês vão ver o tanto de curva Que a gente vai Passar agora, ó Já começa por aqui, hein Já começa por aqui Tem umas curvas assim Olha o balãozão Coisa linda ali Isso vai dar pra pegar daqui de dentro Mas dá pra ver aí, né O balãozão Olha lá Presta atenção Presta atenção das curvas aqui, né Além de prestar atenção das curvas Tem que ter cuidado com a galera aqui, ó Que anda meio devagar, né Anda meio devagar também Porque a gente tá na subidinha aqui Tipo, sei lá Uma serrinha Uma mini serrinha aqui Tem umas curvinhas louconas Mas Tamo pra cá Fazia tempo que eu Como falei pra vocês logo no começo Que eu não jogava Um mapa original Chega a parte Uma nostalgia enorme E também, né, galera É Com esse caminhãozão aqui Fazia tempo Também que eu não andava Nesse caminhãozão, hein Isso aqui foi É o último caminhão Mais recente aí No caso aqui Do ETS2 Da Renault Caminhão Show, hein Caminhão Top E vamos seguindo viagem Porque eu quero ganhar Esse Nosso objetivo Nosso objetivo pessoal Aí o mais rápido possível Ver esse nosso objetivo pessoal Mais rápido possível Que show de lugar, hein, galera Que show de lugar Esse aqui, meu amigo Olha isso Olha isso, cara Que local lindo, galera Ah, garoto Só os localzão lindos Que a gente tá passando aqui hoje É, a gente voltou No mapinha original aí Meu amigo Vou te contar, hein Que local mais lindo É esse aqui Cada local lindo Que a gente tá passando É, garoto Show de bola, hein Caramba Caramba Que vamo É, garoto Olha isso Olha os zon Olha esse matagal aqui, cara Que local show, hein Vou te contar, meu amigo Lindo demais Já combina com força aí Com o nosso evento, né Combina demais com o nosso evento, galera Olha isso Que local lindo, cara Que local lindo Pô do sol Coisa mais linda aí E essa aqui É só a nossa primeira entregazinha Vai ter mais quatro Depois a gente faz mais uma Pra finalizar É Pra finalizar o evento aí, né O evento termina dia 7 de novembro Tem muito tempo até lá Bastante tempo até lá Pra gente tá É, fazendo nossas viagenzinhas aí Válida para o evento Da Trouxe Master Que tem 348 Beleza, galera Mas olha que local lindo, cara Deixa eu ver Ainda tá quase chegando Deixa eu ver quantos km falta Falta 160 km 167 km Rapidão a gente faz Essa quilometragem aqui E é isso aí, garoto Tô lá Balançando com força ali O nosso Nosso volatão Com essa imagem linda Coisa mais linda aqui Que paisagem Coisa mais linda, garoto Ok, vamos Acho que esse riozão Vai acompanhar nós até lá, hein Mas vamos que vamos É, galera Já tá ficando de noite, hein Olha que pôr do sol Coisa mais linda aqui Que a gente tá pegando, cara Caramba, essa viagem Tá linda demais Essa viagem zona aqui Uma das viagens mais lindas Que eu já fiz, cara No Loro Truck Simulator 2 Caramba Que viagem coisa mais linda, hein Tinha que ser com um evento Qualificado como esse, galera Tinha que ser Com um evento qualificado Como esse aqui Da SCS, né, cara Show de bola demais Eu já tô cruzando aqui Sei lá, acho que De país, né Se fosse fronteira Dentro dos países São de cinco países É ali Não deu pra ver bem as bandeiras Porque eu tô focado nessa Olha isso, cara Olha como fica Os detalhes aqui Dentro do caminhão, cara Olha isso, cara Show de bola, hein Show de bola Ainda mais com o caminhão Que tem um painel muito lindo Como é esse daqui Da Renault, cara Show de bola, né Isso, pô Só a madeira lá Olha isso, cara Os detalhes disso aqui, cara Que viagem Coisa mais linda, hein Que viagem coisa mais linda Vou dar uma segurada aqui As curvas aqui É terremoto também As curvas aqui, meu amigo Cada curva que a gente tá enfrentando aqui Mas, cara Essa viagem aqui Vale o seu like, hein Eu já deixo o like aí, galera Porque essa viagemzinha aqui Já vale aquele likezão E compartilhamento aí Pra gente tá Chegando aos 3 mil inscritos, hein Se você quer levar Tá chegando agora Já se inscreve aí Já ativa o segundo E tamo junto, galera Olha isso, cara Que viagem Coisa mais linda, meu amigo Que que tá nóis, hein Fazer até porque a gente não Andava aqui no mapa original Que presente a gente recebeu, hein Que presente Pop, cara Viagem linda Qualificada demais, hein É, galera Nós já estamos chegando aqui Na cidadezinha Já a gente conhece É, cara Olha essa noite aqui, cara Olha esse painel brilhando aqui Olha essa noite Olha que louco Que coisa, que coisa, cara Lindo demais E é isso, né Vamos tá chegando aqui Pra gente fazer Nossa primeira entrega Acho que eu escolhi O caminhão certo, hein Pra noite Que coisa linda, cara Que painel Que coisa linda, hein Acho que eu escolhi O caminhãozão certo Pra isso aqui Vamos lá Eu sei que a nossa viagem Tá a coisa mais linda Já estamos chegando aqui Na cidade E também chegando No local Onde nós estaremos Fazendo a nossa entrega, né Segurar um pouquinho aqui Aí, garoto Vem de lá Um tio aqui Deixa eu passar Eita, ele deixa o cara passar E vai, né Eu não entendi foi nada, hein Olha o outro aqui também Pelo menos ele deixou passar E deixou passar mesmo De verdade, né Agora o outro Deixou passar Passou embaixo Do caminhão Que que é isso, cara Mas já estamos chegando aqui Pra gente fazer a nossa Primeira entregazinha Eu espero que conte, né Que dê um dano Deu 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 um dano Mas vamos embora Que cidade Que coisa Que coisa Que coisa linda, cara Que coisa linda demais Olha lá Olha os travas Vamos lá Conheci uma cidadezinha Beleza Parar aqui na sinaleira E a gente já vai entrar aqui, hein Já vamos entrar pra cá Vamos Aê, garoto Ah, caramba Vambora Vambora, galera Ah, estamos pra cá já Chegando no local da entrega E é isso aí, garoto Primeira entregazinha Válida pelo evento Da T 248 da Trishmaster Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Sabe, os caras tem que dar espaço pra nós A empresa já é aqui na frente Aê, garoto Chegamos, hein Chegamos, galera Como de costume Nos vídeos Usou aí Sempre falo Chegamos Beleza Vamos estacionar aqui Aê, garoto Escolher a entregazinha normal mesmo Vamos lá pro cantinho da parede, né Onde a gente sempre arrasta o caminhãozão Vamos lá Vamos embora Pegar um espaço bom aqui Beleza, né Já está finalizando a nossa primeira entregazinha Eu vou mostrar pra vocês lá Como é que fica No painelzão lá no nosso perfil Aê, garoto Desliga o bruto Puxa o fio de mão ali Não sei se vai dar pra ver É, não dá pra ver muito não Mas valeu, né Vamos fazer a entrega Entregazinha excelente Já mostro o resultado aqui E vamos ver se contou Aê, garoto Contou aí Já tem uma entrega E uma entrega Então é isso aí, né, galera Todas as informações Eu vou estar deixando A notícia completa aqui Na descrição Então passa na descrição aí Pra vocês estarem vendo a notícia Lá no blog da SS Completinho Pra vocês, beleza Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham curtido Não se esqueça de estar Me seguindo nas redes sociais Estão aparecendo De estar se inscrevendo no canal Também pra gente bater Os 3 mil inscritos Tamo junto Eu vou ficando por aqui Um abraço Fique com Deus E Deus do meu ouvinte Saindo Até as próximas viagens aí Eu não a fazer um Bahia Nada a fazer um Um abraço É o chorus Fique com Deus